Fala aí, qual o seu nome, qual o seu nome? Ó, Júnior, a gente tá vendendo o mesmo que está dentro de cicléticos. Cicléticos? Cicléticos? Tá vendendo o que mesmo? Fala aí. Cicléticos? É isso, nós temos o mesmo que está dentro de cicléticos. Ah é? Boa, boa, isso aí. Minha bala 3, meu mentos, 5. Já é só o nosso trabalho, tá? Vai delícia. Vai comprar ou não vai tregar? Vou comprar. Comprar? Comprar, tregar. Amigo, vida, vai dar 5, 8. Já é? E vou levar isso aqui. Cicléticos. Bebe os bois. Não, boa.